Jornal da Alterosa, edição regional, oferecimento Ticas Cosméticos. E a corda cachos da Ticas, cachos e autoestima lá pro alto. Plaski, serviços próprios com co-participação mais baixa, mude para o Plaski. Intensivo PIS, Enem, curso Sirius, um intensivo com foco no seu resultado. Super Mais, aqui tem sempre mais pra você. Olá, boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. O corpo de um homem que estava desaparecido foi localizado em Lima do Arte. A Polícia Civil convocou uma entrevista coletiva sobre o caso. O homem estava desaparecido desde dezembro do ano passado. A Polícia Civil agora investiga o caso de homicídio. A motivação do crime teria sido por conta da posse de uma propriedade no município de Chácara. A motivação seria por conta de disputa de uma propriedade, né? A vítima foi casada com a autora, com a mulher, durante 10 anos. E em razão dessa disputa, por conta desse terreno, é que ele teria sido assassinado. Os suspeitos do crime, a ex-companheira da vítima e o atual marido dela foram presos no início desse mês. Após o crime, eles desapareceram junto com o filho dela, de 15 anos, sem dar notícias para a família e viveram em uma cabana na zona rural próximo ao município de Liberdade. Inicialmente, a equipe anterior começou a fazer diligências desde o desaparecimento tanto da vítima quanto do casal suspeito. Aí fizeram várias diligências nos arredores das duas casas, em Chácara e Lima do Arte. E aí algumas imagens, essa equipe teve êxito em captar, que começaram a direcionar a investigação. E a partir desse momento é que a gente, a polícia começou a suspeitar dos autores do crime. E eles desapareceram também, né? Mas com as imagens que foram coletadas em Lima do Arte, já dava um indício de que os autores poderiam ter envolvimento no desaparecimento da vítima. De acordo com informações da polícia civil, o corpo da vítima foi encontrado numa área de mato em São Sebastião do Monte Verde, em Lima do Arte, há cerca de duas horas de Chácara. Ainda de acordo com a delegada responsável pelo caso, a vítima teria sido morta com golpes de machado e o corpo foi colocado no porta-malas do carro dos suspeitos. Eles ficaram escondidos no meio do mato, mesmo em condições precárias. Eles fizeram uma casa de pau a pique e ficaram... Tanto é que o menino de 15 anos, ele emagreceu muito nesse período, porque ficou sem acesso à sociedade nenhum, nem ele, nem a mãe. Só o autor do crime que vinha até para buscar comida, né? Saía do meio do mato para buscar comida, para tentar ficar o máximo de tempo possível lá escondido. A delegada responsável pelo caso detalhou as investigações do crime. Os suspeitos vão responder por homicídio e ocultação de cadáver. Eles vão responder, a princípio, por homicídio e ocultação de cadáver. E o autor, o homem, ele já tem uma passagem policial, sim, há muito tempo atrás, mas ele foi absolvido de um crime contra a vida também. Pois é, nada passa despercebido aos olhos da investigação da polícia civil. A gente se coloca no lugar desse adolescente, né? Um menino de apenas 15 anos de idade, no meio dessa confusão, de lá para cá, de cá para lá, acompanhando toda essa saga aí ao lado da mãe. E olha só, cinco pessoas foram atropeladas, isso aconteceu, atropeladas por um motorista de um carro, isso aconteceu no sábado à noite, em um bar na Avenida Tiradentes, em São João del Rey. Gente, o motorista tem 21 anos e ainda não foi preso. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito policial para apurar os fatos. A câmera de segurança do próprio bar flagrou o motorista do carro, modelo Voyage, cor prata, subindo a calçada e atropelando clientes e funcionários do bar. Logo depois, o jovem de 21 anos foge. De acordo com a Polícia Militar, cinco pessoas ficaram feridas. Quatro foram socorridas ao Hospital Pronto Socorro com ferimentos leves. Uma jovem de 21 anos que trabalha no bar como diarista foi encaminhada desacordada com lesões graves. Essas duas imagens mostram o estrago que o motorista do carro fez no bar. Há cadeiras e mesas jogadas no chão. A Polícia Militar fechou a avenida logo depois do atropelamento em massa. Não há informações sobre possível motivação do crime. Esse vídeo mostra motociclistas seguindo o motorista do carro. Ele dá fuga sentido o bairro Bonfim. Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito foi identificado, assim como o carro dele. Mas o jovem não foi preso. A Polícia Militar informou que pneu do carro e estourou durante a fuga. Pois é, a gente fica se perguntando o que aconteceu, o que estava se passando na cabeça desse motorista no momento desses atropelamentos. E pela imagem é tudo muito claro, né? Foi proposital, jogando o veículo ali para cima das pessoas na calçada. E olha só, gente, um aniversariante de 28 anos de idade, ele foi esfaqueado na própria festa de aniversário dentro de casa. Isso aconteceu ontem à noite no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar, a facada aconteceu após uma briga generalizada, mas não há informação aí da motivação. Várias pessoas ingeriram bebida alcoólica durante a festa. Ainda segundo a PM, a faca foi apreendida, sendo achada, abandonada no chão, próximo ao banheiro. Conforme as informações aí do SAMU, a vítima foi socorrida, estável, com ferimentos nas costas. Imagina aí essa ocorrência policial, a vítima sendo esfaqueada no dia do aniversário, na própria festa aí de comemoração. E a Polícia Militar continua com a Operação Ocupação em diferentes bairros de Juiz de Fora. A nossa equipe acompanhou as ações que começaram na última semana. As ações começaram cedo, com planejamento e orientações ainda nos batalhões. Grupamento, sentido? Para o lançamento da Operação Saturação. Embarcado! Os policiais fizeram rondas pelas principais ruas do município. A Operação Saturação terminou no último sábado, mas a ocupação continua. Um dos bairros que enfrentou diversos problemas com a criminalidade foi o bairro Santo Antônio. A Operação Ocupação acontece por tempo indeterminado em diferentes regiões da cidade. Santo Antônio, Santa Rita, Vila Ideal, que são bairros de zona crente de criminalidade que tiveram alguns confrontos armados. Então a Polícia Militar está ocupando esses bairros para que possamos fazer sempre a preservação da ordem pública em prol da sociedade. Blitz e abordagens estratégicas foram realizadas em áreas específicas dos bairros. Nós fazemos pontos de interceptações e bloqueios nas entradas de acesso aos bairros, né? E os indivíduos que são, quanto mais, infratores nos crimes de tráfico de drogas ou de violência, nós fazemos abordagem quando tiverem fundadas suspeitas para ver se encontra algum ilícito ali com eles para tentar sempre trazer a tranquilidade para toda a comunidade. A Operação Saturação contou com 246 policiais militares extras, alunos do curso de formação de sargentos e soldados. Faz parte da formação desses novos soldados, né? Nós temos também os cursos de aperfeiçoamento de sargentos. Então, fazem parte de toda a grade curricular, esses estágios operacionais que eles possam vivenciar o cotidiano do dia a dia. A Polícia Militar espera a participação da população com informações para que as ações aconteçam com planejamento e melhore a efetividade. Nós contamos sempre com o apoio da população porque são elas que nos trazem as informações necessárias para o combate da criminalidade dessas localidades. Nós temos disponíveis o 190 24 horas por dia e nós temos também o Disque Denúncia Unificado que a pessoa que vai fazer a denúncia não é identificada de fato. Então, ao ligar o 181, repassar todas as informações, vai cair no nosso sistema para a gente fazer as apurações devidas no combate à criminalidade. Pois é, além de levar a sensação de segurança e proteção para a comunidade e para a população, não deixa de ser um treinamento também para os novos soldados que foram empenhados nessa operação da Polícia Militar. A Vigilância Sanitária de Juiz de Fora interditou a empresa Total Alimentação responsável por fornecer marmitas para as unidades prisionais de Juiz de Fora, Bicas e Matias Barbosa. Segundo a Prefeitura, a motivação é a condição sanitária inadequada. A empresa vai ficar fechada até que as correções necessárias sejam feitas. No dia 19 de maio deste mês, drogas e celulares foram encontrados em garrafas de café da empresa que seriam distribuídos a presos em Juiz de Fora. Uma funcionária e o namorado dela, suspeitos de terem cometido o crime, seguem foragidos. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública esclareceu que, por contrato, pode terceirizar o fornecimento da alimentação com parceiros locais até que a situação seja regularizada e reiterou que a alimentação não vai deixar de ser entregue. Disse ainda que vai continuar fiscalizando a qualidade da alimentação. A empresa Total Alimentação informou que a controvérsia está relacionada à estrutura e não à qualidade da alimentação. Eles afirmaram que amanhã vão realizar as adequações necessárias e que a unidade deve voltar ao funcionamento regular até quarta-feira. A empresa disse ainda que as refeições estão sendo fornecidas normalmente, não tendo nenhum impacto no sistema prisional. A gente vai dar uma paradinha, vou para o intervalo e volto em instantes. Estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional. E olha só, gente, você aí, você tem insegurança ao tirar fotos ou sorrir em público por se sentir constrangido devido à estética do seu sorriso? Ou você possui ali dificuldades na mastigação devido à ausência de dentes e isso tem trazido problemas com a sua autoestima e confiança? Maio é um mês especial na Renovar. Você vai conseguir realizar o implante que sempre sonhou e com as melhores condições. São implantes sem corte de bisturi e sem pontos realizados com alto padrão de tecnologia e de fácil recuperação. E, gente, a anestesia é sem dor, viu? Olha que maravilha! Implante é com a Renovar odontologia digital. Entre em contato e agende a sua avaliação. O WhatsApp é o 32-999-95-8908 ou você pode ligar também no fixo no 32-33-2408. Você também pode apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece ao lado aqui na tela, que já vai ali, ó, direto para o atendimento da clínica. A Renovar também está em dois endereços, na Avenida Rio Branco, 778, no bairro Manuel Honório e também na Avenida Costa e Silva, número 2025, no São Pedro. Maio é o mês do implante na Renovar odontologia. Não perca essa oportunidade de realizar o seu sonho do sorriso perfeito. É só entrar em contato, tá bom? Uma mulher foi vítima de importunação sexual. Isso aconteceu dentro de um ônibus de viagem intermunicipal. Ela relata que teve as partes íntimas tocadas enquanto dormia pelo passageiro que estava ao lado. A polícia civil investiga o caso. A jovem que preferiu não ser identificada embarcou em um ônibus em Belo Horizonte com destino à Barbacena. No trajeto, ela teria sido importunada sexualmente por um outro passageiro que se sentou ao lado dela. E eu dormi no meio dessa viagem. E quando eu acordei, eu me deparei com uma cena horrível. Horrível, horrível. Eu olho assim pra baixo, ele estava com... Esse moço estava com um travesseiro em cima das minhas coxas e o meu vestido estava arredado, levantado pra cima, né? E a minha calcinha também estava arredada de lado porque ele arredou e ele estava com as mãos dentro da minha região íntima. E quando eu vi aquela cena, eu pedi muito adeus pra que aquilo não estivesse acontecendo. Mas infelizmente estava acontecendo. Foi uma cena horrível. Toda hora as imagens vêm na minha cabeça. Toda hora os clares vêm na minha cabeça. Toda hora o rosto dele vêm na minha cabeça. O suspeito fugiu durante uma parada do ônibus em Carandaí. A parada dele seria em Juiz de Fora. Ele me perseguiu até Carandaí. Em Carandaí, ele simplesmente fugiu, deixou todas as bagagens dele no ônibus e fugiu. A viagem da vítima era acompanhada remotamente por uma amiga que quando soube do ocorrido, começou uma investigação por conta própria pra encontrar o suspeito. Começamos a procurar perfil nas redes sociais. Fiz uma consulta do CPF dele no SPC Serasa. Pesquisamos se ele já tinha antecedentes criminais. Fomos fazendo as pesquisas. Assim eu consegui chegar ao Instagram de alguns familiares dele. Comecei a mandar mensagem. Fiquei o dia todo tentando achar alguém da família dele pra que eu pudesse localizar ele e contar o que tinha acontecido também, porque com certeza a família dele não sabia ainda. e eu consegui só no dia, lá pras 11 horas da noite, foi quando eu consegui o contato com a esposa. No outro dia de manhã a filha me ligou e aí que foi que eu consegui chegar até ele. Consegui o nome da empresa que ele trabalha, consegui o hotel que ele estava se hospedando, a rede social dele, consegui contato com algumas pessoas que marcaram ele na rede social e através dessas pessoas eu cheguei até a esposa dele. E aí foi quando eu consegui todas as informações pra tentar auxiliar aí o máximo pra que a polícia conseguisse chegar nele o mais rápido possível. Porque a gente sabe que a justiça do Brasil é muito lenta, a polícia enfrenta um monte de burocracia, então a nossa intenção era encontrá-lo o mais rápido possível. O suspeito ainda não foi preso. A polícia civil de Minas Gerais disse que instaurou um inquérito policial para apurar o caso que vai ser investigado em Carandai. Eu descobri que ele alegou tanto na empresa que ele trabalha quanto pra esposa que o ônibus tinha quebrado e que por isso que ele ia se atrasar quando na verdade ele tinha fugido. Ele alegou isso, mandei foto do travesseiro dele pra esposa, a esposa reconheceu o travesseiro e então nós começamos a correr atrás pra que ele pudesse ser pego. Dói muito, dói muito só de pensar, só de tocar no assunto, só de lembrar. Pois é, vale destacar que o apoio dessa amiga, dessa vítima, a polícia civil continua investigando o caso. Às vezes a vítima a gente fica numa situação tão vulnerável, tão fragilizada que ela não tem força pra denunciar. E nesse caso ela teve o apoio dessa amiga que adiantou e bem o trabalho de investigação por parte da polícia civil que segue investigando. O final de semana foi marcado por muitos acidentes fatais aqui na nossa região. Em Leopoldina, um motociclista de 44 anos de idade morreu após bater de frente com uma caminhonete. A batida foi registrada na BR-116 ontem. Segundo a PRF, a moto seguia sentido Muriaé à Leopoldina quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu com o veículo. O homem morreu no local. Outras três ocorrências também foram registradas em diferentes cidades aqui da nossa região. Vamos ver. Na madrugada de sábado na BR-265 em São João del Rey o motorista veio a óbito após capotar com o carro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária o condutor de 30 anos transitava do distrito São Sebastião da Vitória à cidade de São João del Rey quando o caminhão bateu na lateral do veículo. O motorista perdeu o controle da direção e em seguida capotou. No carro além do motorista havia mais três passageiros. Um dele informou aos policiais que o caminhoneiro não parou para prestar socorro. As quatro vítimas foram encaminhadas ao hospital. O motorista não resistiu e morreu durante os procedimentos médicos. Na manhã de sábado um homem de 23 anos morreu após ser ejetado do carro em que ele estava. O jovem seguia na BR-267 no bairro Igrejinha em Juiz de Fora quando saiu da pista e foi ejetado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal a vítima provavelmente estava sem cinto de segurança ou fazia o uso de forma inadequada. O SAMU foi acionado. Quando a equipe chegou ao local havia um médico que passava por lá na hora do acidente tentando reanimar a vítima. A equipe do SAMU continuou as técnicas de salvamento mas o homem morreu no local. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal no momento da ocorrência não chovia e as causas do acidente vão ser investigadas. Um homem natural de Divino também veio a óbito após bater com o carro em uma árvore. Esse acidente aconteceu no domingo na BR-116 em Fervedouro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal o homem de 34 anos seguia sentido São João do Manhã Sul a Fervedouro quando perdeu o controle da direção ao realizar uma curva. Com isso o motorista acabou invadindo a contramão saiu da pista e bateu em duas árvores que estavam às margens da rodovia. A vítima morreu no local. Pois é e pelas imagens o impacto foi bem forte. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal nos dias chuvosos o cuidado ao dirigir deve ser redobrado. Além daquela baixa visibilidade é preciso lidar com a instabilidade do veículo devido a pista molhada ou escorregadia devido a atenção que o motorista tem que ter nesses dias chuvosos. Eu estou indo embora obrigada pela sua companhia estou de volta amanhã às 10 para 7. Até lá. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa Edição Regional Oferecimento Ticas Cosméticos E a corda cachos da Ticas Cachos e autoestima lá pro alto Plaski Serviços Próprios com co-participação mais baixa Mude para o Plaski Intensivo PIS Enem Curso Sirius O Intensivo com foco no seu resultado Supermais Aqui tem sempre mais pra você Ticas Cosméticos Ticas Cosméticos Ticas Cosméticos